Há uma linha que vai mais longe, que sai de casa e me acompanha, que me permite ver televisão em direto, ver alugueres do videoclube, agendar gravações e muito mais, sem precisar de televisão. O serviço Zone Online permite aceder às principais funcionalidades e canais da tua TV através do teu iPad. Faz já o download gratuito da aplicação Zone Online na Apple Store. Começa a navegação pelos destaques do videoclube. Vê televisão em direto. Em TV escolhe o canal que queres ver. E acede à emissão em tempo real. Grava remotamente os teus programas favoritos. Na TV ou no guia, encontra o programa que não queres perder e agenda a sua gravação. Vê filmes do videoclube. Vai ao teu arquivo e acede aos conteúdos que alugaste através da Zone Box ou do PC e que estão disponíveis para veres no iPad. Consulta a programação de todos os canais para hoje ou para os próximos 7 dias. Faz pesquisas por programas, canais ou palavras-chave para encontrares rapidamente aquilo que queres ver. Mas as novidades não ficam por aqui. Queremos que tenhas a melhor experiência de TV no teu iPad. Por isso, criámos um outro modo de navegação em tudo semelhante ao interface Iris. Há uma linha que chegou ao teu iPad. A Zone Online é um serviço gratuito e exclusivo para clientes Iris by Zone Fibra.